E aí E aí E aí Essa bonita aí Fazer uma mesa multi filé aí Rô de bola Aqui dá para fazer uma mesa Uma mesinha de centro Coloca um Olha o nozão aí Pega o nó para vender Cuidado, vai prender É melhor deixar descer agora LS 170 aí Com a Com o site do 220, 25p E a rua até Já formado E aí E aí É isso aí galera Retornamos aqui para Buscar a tora que Quebrou o cabo de aço Aquele dia Cabo de aço novo ali Vou inaugurar, ver se o bicho leva Torinha aí Uns Uns Cinco metros e pouco Dá para deixar Aí Lucão Pera aí que eu vou ajudar tu aí Filma aí Carol Filma aí Carol Filma aí Carol Fazendo a participação no vídeo Vou tirar da pouco do Do toco aqui Para nós não derrubar essa aço Fiz até o motor mas Vai, agora Dino Aí isso garoto Muito bom Beleza Vamos lá Puxa clean Pode ir Pode ir Vai pode ir E aí 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 É isso aí meu povo Puxamos a A tora principal Aquela que ficou para trás Tem a parte aqui do galho Que ficou aqui Nós vamos Tirar ali Que dá um morão aqui E tem mais uma parte Do galho aqui na frente Que está aqui debaixo dessa outra árvore aqui Que dá para Fazer estaca também em morão Eu vou Cortar aqui com o motor Para a gente puxar também Essa é a Essa brickadinha Dia 170 aí Com a Com a Com saílo Desne~~~~ E aí Lava왁 Um E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí 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 E aí